e respondendo a dúvidas de nossos inscritos aqui no canal de vez em quando a gente tá jogando ali quiz de JavaScript na nossa comunidade do YouTube e surge algumas dúvidas tá para a galera de galera que tá iniciando aí na área do desenvolvimento front-end então a dúvida é a seguinte nós estávamos falando sobre declaração de variáveis em JavaScript e principalmente falando do const tá o que a gente pode o que não pode fazer então surgiu a dúvida de que a eu declaro uma variável com const ou eu posso não alterar aquela variável a mas eu consigo alterar o meu objeto que eu declarei com const então aqui a gente tá para tirar todas essas dúvidas Ok então vamos lá eu trouxe aqui aqui uns slides para guiar o nosso vídeo ela só e tá a primeira sessão é variáveis primitivas o que são variáveis primitivas não mutáveis vamos lá quando você declara uma variável usando const tá em JavaScript para valores primitivos e o que são esses valores primitivos Olha só números ou strings tá o valor não pode ser reatribuído é aqui que surge a dúvida da galera tá isso significa que se você tentar mudar o valor valor você não vai conseguir tá então imagina o seguinte eu tenho aqui uma variável de uma variável chamada name tá mais um pouquinho aqui tá e esse name recebeu Maria e e e e agora eu não posso alterar colocar mais essa variável name e atribuir para ela João exemplo pega o meu name e vou tentar atribuir aqui para ele João e o JavaScript não deixa tá vou imprimir aqui porque que ele não deixa porque é um const e quando a gente tá falando de const a gente entra nessa sessão aqui ó de variáveis primitivas eu declarei uma variável primitiva com const né ela é uma string e aqui pode falar também de números é string ou números esse valor não pode ser retribuído imagine o seguinte eu vou colocar aqui no lugar do const um let beleza eu coloquei um led eu consegui alterar o erro saiu daqui vou voltar para const que o que acontece ele vai mostrar ali para mim um erro que eu não posso reatribuir tanto que o meu console.log aqui ó ele nem é impresso mudando para let beleza consegui imprimir João que eu posso reatribuir e assim também com coloca aqui o número com números sei lá vou colocar aqui o 10 e esse mesmo número aqui tá eu quero reatribuir esse cara o primeiro vou colocar o const eu vou colocar aqui sei lá o 11 eu não consigo porque porque a gente tá falando aqui de valores primitivos e tá falando de número é eu não consigo alterar então essa era a primeira dúvida tá não pode alterar valor e você declara com const em JavaScript e esses valores são variáveis primitivas né estão falando aí de números e string tá você não pode alterar a mas agora eu falei meu objeto meu arrei aí sim a gente vai entrar numa outra categoria aqui ó a reis e objetos que são que mutáveis apesar de não podemos reatribuir o arrei ou objeto que a gente já vai ver esse cara aqui como um todo ainda podemos modificar seu conteúdo né modificar seu conteúdo como adicionar remover ou vou alterar elementos dentro deles tá agora sim vamos lá a partir para o arrei vou declarar um arrei chamado numbers oi e aqui dentro eu vou adicionar alguns números por exemplo lá um dois três tá e aqui e aqui o que que eu não posso fazer eu não posso fazer isso aqui eu vou chegar aqui e não posso pegar aqui fazer isso e adicionar cinco bom então basicamente eu tô fazendo o que ó eu tô reatribuindo esse objeto isso aqui não pode deixa eu colocar colocar isso aqui também isso aqui não pode agora o que que eu posso fazer aqui eu se eu quiser adicionar mais valores aqui eu pego esse meu number tá e uso o próprio método push do JavaScript eu posso fazer isso aqui é push eu tô ali o três adicionei o quatro ou seja eu tô adicionando valores eu não tô a reatribuindo aquele cara tá eu estou adicionando outra coisa que eu posso fazer sei lá é usar o método eu posso excluir também é o passo que isso não me engano é o shift é dois não é o shift eu esqueci agora se não me engano é tá mas enfim eu não vou não vou lembrar não vou lembrar agora então aqui eu posso alterar eu posso remover e posso adicionar por exemplo vamos fazer o seguinte o meu arrei sei lá na posição porque que a posição zero tô recebendo na posição zero que é o recebo 10 olha só eu tô modificando esse um que é a posição a posição zero ah não na posição um que é o dois eu vou receber o 10 aqui ó aqui embaixo ele já vai mudando tá ou eu posso remover bem ok então esse cara entra na categoria de que a reis e objetos assim mesmo eu posso fazer com objeto também assim como eu fiz com a rei eu posso fazer com objeto exemplo vou declarar e declarar um objeto aqui vamos lá conste um objeto chamado pessoa Oi e aqui e eu tenho o meu nome o que é igual a Maria Oi e tenho idade igual a 19 pronto aqui o que que eu não posso fazer reatribuir esse cara seja pegar a pessoa a pessoa e recebe o arrei João ó ele já tá fazendo aqui que eu não posso mas eu posso fazer aqui eu posso alterar a pessoa ponto nome recebe João então isso aqui eu consigo fazer eu vou dar o console logo aqui embaixo e para a gente e enxergar o objeto pronto opa passou e aqui eu tô imprimindo aqui o nome saca só ele iniciou com Maria tá ele iniciou com Maria nome Maria agora aqui ó eu reatribui esse cara o nome agora é João João então meu arrei e tá aqui ó João eu posso modificar o que também a idade idade recebe vinte e três e foi modificado ou seja eu tô modificando apenas os valores internos e não estou reatribuindo reatribuindo e é reatribuindo um objeto ou um arrei tá conclusão valores primitivos uma vez atribuído um valor com conste ele não pode ser alterado a reis e objetos as referências não podem ser alteradas mas os valores internos podem ser modificados ok foi o que a gente viu aqui e essa é a dica de JavaScript se você ainda não é inscrito no nosso canal da essa força se inscreva ative as notificações toda semana a gente tá lançando vídeo aqui sobre o mundo front-end JavaScript CSS HTML e nós temos também o nosso clube de membros olha só vídeos exclusivos para galera que é membro ok então se você ainda não faz parte faça parte do nosso clube de membros beleza e até a próxima valeu